Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Luciana Oliveira e estou aqui para trabalhar as aulas de língua portuguesa integrada aos demais componentes curriculares para as turmas de terceira e quarta série da Eaja. Vamos lá? Hoje a nossa aula de língua portuguesa está integrada ao componente História e traz como título Deixando Sinais. Nós vamos começar com a leitura de um poema de Rosiana Murray que diz o seguinte Caverna Houve um dia no começo do mundo em que o homem ainda não sabia construir sua casa. Então disputava a caverna com bichos e era aí a sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo, animais, caçada, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Esse poema fala sobre um tempo onde o homem ainda não sabia construir sua casa. Eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa e viviam em constante movimento. O tempo das cavernas. Na aula de hoje também vamos falar sobre a miscigenação, ou seja, a mistura da população goiana. Essa mistura que se deve ao fato dos diferentes povos que habitaram as nossas terras. Como os brancos, indígenas e negros. Você verá como os primeiros habitantes chegaram às nossas terras. E também entenderá quais foram os motivos que levaram os povos primitivos a não se fixarem nas terras. E precisarem se deslocar constantemente e, por último, conhecerá a pintura rupestre. Um tipo de arte e uma linguagem usada no período pré-histórico, que eram feitas em rochas. E contam para nós, hoje, parte do passado. A história de Goiás iniciou-se com a chegada dos bandeirantes. Que é a denominação dada aos portugueses do período colonial que penetraram em nossas terras em busca das nossas riquezas minerais. Sobretudo, o ouro e a prata. Também buscaram indígenas para escravização ou extermínio de quilombos. Ocupando o centro-oeste e o sul do nosso Brasil. Esse contato entre os nativos indígenas, os negros e os bandeirantes foi fator decisivo para a formação da cultura do nosso estado. Deixando como legado as principais cidades históricas do nosso estado. Como Corumbá de Goiás, Pirinópolis e Goiás. A antiga Vila Boa e primeira capital de Goiás. Também verá que o nome do nosso estado tem origem na denominação da tribo indígena Guaias. E se tornou Goiás posteriormente. E vem do termo Tupi-Guaia. Que quer dizer indivíduo igual. Gente semelhante da mesma raça. Ao final de todo o seu estudo, quero que você retorne para o portal e realize as atividades relacionadas ao conteúdo da aula de hoje. Não se esqueça, se tiver dúvida, é só voltar na nossa videoaula ou estudar pelo conteúdo que está no portal. Confio em você e sei que você aprenderá bastante. Um beijo e até logo. Tchau, tchau.